Mano, estão duas moscas aqui, eu não acredito nisto. Eu tenho boias ar. Como é que as moscas entram? Eu tenho a janela fechada. Vamos lá para fora, moscas. Vai, não, não foge, vai-te embora. Vai para o outro lado. Vai estúpido. Pronto, menos uma. Para não fazer isso que há falta. Como é que é o Salaquiforga? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui num vídeo reagindo a comentários, respondendo a comentários, eu não sei. Eu já estava há muito tempo para fazer este vídeo, só que não tinha comments suficientes e ia buscando vídeo a vídeo, um comment de vez em quando e assim. Mas agora a música sobre a casa dos youtubers bombou. Já tenho comments para fazer 3 ou 4 vídeos. Crescemos muito nestes últimos dias, eu só tenho de vos agradecer. Muito obrigado a todos que deixaram o vosso apoio aqui no vídeo, que deixaram o like, que partilharam. Não consegui responder a todos, obviamente, mas tentei responder a algumas, deixaram uns coraçõezinhos aí. E também me mandaram para as redes sociais, para o Instagram, para o Twitter e para o Facebook. E eu acho que aí respondi a todos ou quase todos. É importante que vocês me sigam nas redes sociais, tudo na descrição, já sabem como é que é. Obviamente pessoal, quanto mais likes eu tenho, obviamente também vou ter mais deslikes. Nestes 500 comentários temos o pessoal que gostou e que deu o apoio. E depois temos aquele pessoal que não gostou, mas deu motivo para não gostar. Ou deu cenas para eu melhorar, pronto, tudo fixe. E depois temos aquele pessoal que não gostou, que nem sequer viu o vídeo. Chegou aqui, viu 3 segundos e comentou que o vídeo estava uma bosta. E depois temos o pessoal random, como aqui logo no início, hashtag Fski. Agora, até é bater uma, parece que tem Parkinson. Porquê? É aí mesmo só para a vil base. Já mano, sabes como é que é, casa dos youtubers, rende, tendências, já, eu não. Dedica-te à pesca, boy. Para dizer a verdade, eu não gosto muito de pesca. Pá, mas há outras cenas que por acaso gostava de me dedicar. Por exemplo, xadrez. Aí, bote, eu vou levar a boi 8. Eu estou a gostar com o 8, eu vou levar a boi 8. Bom trabalho, o que não é que devia ser mais trabalhado, mas está engraçado, tens algumas frases do pessoal da casa. O que ficou muito fixe. E no pessoal, comentário decente, aprenda. Depois temos aqui o típico sub for sub. Olá, já me inscrevi no seu canal, agora retribui. Também inscreve no teu canal se eu quiser. E tu a mesma coisa, tipo o gás berro de volta, tipo, what? Não é assim. Mas que deficiente. Esse português é que está muito deficiente. Eu não devia dizer isto, só vai criticar boi. Mas não, isso está mal escrito, ok? Deficiente não se escreve assim, é com i. Ela já está a ver. Ainda não viu o vídeo, amigo, mas vais levar com 8. Toma lá e estou gostosa. Isto está bom, ok? Eu não sei se ele está a gostar de falar sério, mas está engraçadinho. Como fizeste o áudio foi em que programa? Foi no Wilder City, ok? É dos pobres. É o programa dos pobres. Quero dizer comigo é o fator X? Não gosto muito do fator X, mas da voice, gosto de tela. Por acaso, podemos pensar nisso. Pesado, peruca e o ballet têm de ter cuidado. Oh my god. Sim, ok? Estes comentários é que eu gosto. Isto é apenas um rap e rap, na minha opinião, sempre foi dos piores estilos fazer música, por isso mesmo, por não ser cantado apenas um ditas frases, sempre no mesmo ritmo, com uma música por trás constantemente repetitiva, se é que se pode chamar o rap de música. De qualquer maneira, a letra ficou muito fixe e até conseguiste introduzir uma parte cantada, que foi a parte do refrão, em relação ao ritmo e melodia da canção, deu para passar a letra e a ideia e isso é o que mais importa. Talvez pudesses criar uma música para a próxima, começando por definir uma tonalidade, uma armação de clave, um compasso, escolhendo as notas nas respetivas figuras rítmicas e articular com as palavras da canção, experimentar tocá-la ao piano na guitarra, mas enfim, ficou fixe, há mesmo, a ideia e a letra. Parabéns pelos comentários dos youtubers, gostei. O meu canal não é de raps, o meu canal não é de música. E esta parte onde ele diz, na próxima, devias começar por definir uma tonalidade de uma armação de clave com um compasso e escolhendo as notas nas respetivas figuras rítmicas, articular com as palavras da canção e experimentar tocá-la no piano e na guitarra, não me diz nada, ok? Mas obrigado aí pelo comentário. Péssimo que Rui. Brincadeira, tá gente. Matt, a corda ao pescoço. Gostas de rap, faz alguma coisa de jeito, caga na casa de youtubers, mas tu só queres views. Ok, vamos responder este comentário, um comentário bom para responder. Só quero views, é verdade. Podia não ser neste rap, podia ser em qualquer vídeo, eu quero views, ok? Eu quero cada vez crescer mais e chegar a mais gente. Ah, eu quero 20 mil visualizações, não é assim. Eu quero chegar a 20 mil pessoas, mas quero que essas 20 mil pessoas gostem, percebes? Não é querer só views de coisas, o que é que o pessoal gosta, veja, se divirta a ver, não é só querer views, tipo, que o pessoal abre o vídeo, vê 3 segundos e vai embora, não. Depois, a meta da corda ao pescoço, isso é a tua opinião, ah, ya. Se gostas de rap, vai dar uma coisa de jeito, caga na casa de youtubers. Ok, porque casa de youtubers? Eu vou já esclarecer a primeira cena. Praticamente, eu estava a baixar músicas para pôr ponto nos vídeos e encontrei aquela base instrumental. Meu, eu disse logo, eu tenho que fazer uma música com isto, isto é muito bom. Bem, e peguei no instrumental e fui ver o que é que estava nas tendências. E o que estava nas tendências naquela altura era fidget spinners e a casa de youtubers, que serão as duas cenas principais. E eu já tinha feito um vídeo de fidget spinners, então, por que não fazer um rap sobre a casa dos youtubers? Fui fazendo improvisos até no Skype com amigos e, pá, e esse aproveitando algumas rimas aqui e outras rimas ali, foi esta a música que saiu. E há muito pessoal que está aqui também que não gosta da música que é sobre a casa dos youtubers. Por exemplo, temos aqui até um bom comentário do Gonçalo Rodrigues que diz Não curto dos youtubers da casa, mas o rap está bem fixe. Viram pessoal? Eu disse que eles são os maiores de Portugal, porque é verdade, eles são os maiores. Em relação a números, o Casio, o Dark, o Ant, são dos maiores de Portugal. Depois temos o Venom e o Gato Galáctico, que são também no Brasil, mas estão a conquistar muito público cá em Portugal. E o Pi, o Window e o Nono Mora também têm um crescer bastante bem no YouTube, por isso estão a ser dos maiores youtubers de Portugal. E eu digo que eles são os maiores, que é a realidade. Eu não digo que eles são os melhores, porque melhores só há um em Portugal e sou eu. Mano, como que consigo falar contigo? Please, bom vídeo. Obrigado. Podem falar comigo a partir das redes sociais, do Facebook, do Twitter e do Instagram. Aí tem 95% de hipóteses de eu responder. Se eu não respondi a alguém é porque não ouvi a mensagem, mas eu acho que respondi mesmo a toda a gente que me mandou mensagem nestes últimos dias. para essas três redes sociais. Boas arganaça, preciso que me edites um vídeo só se me pagares. Depois temos aqui um comentário bem à toa, o Tiago Alves que é melhor que o Nono Mora. Tipo WTF? Até ficas trábico ao filho de tanto bater mal. WTF? Pode ser. Acho que merece um coraçãozinho. Faz parte 2? Como é que és que eu faço a parte 2 num rap? Só se for com cenas novas, não sei. O pior rap que já ouvi é a tua opinião, mas há muitos piores no YouTube, acho eu. Não deves ouvir muito rap. Pensei que era uma resposta ovalete, mas afinal é só dar-lhe razão. Estava... Curtiu molho a música e a batida, mas não exageres no autotune. A sério tira o valor à tua música. Não pus autotune, nem sei mexer com isso. Por isso é que o refrão ficou tão podre. Já vi vários comentários bosta e lixo, mas temos um todos juntos que é que bosta é lixo. Acho que o suicídio é o ato mais plausível. Eu não consigo defender, não dá. Ok, olha, apareceu agora um comment. Música bem podre, ninguém vai baixar. A verdade é que já o Venom baixou a música. Já várias pessoas baixaram a partir do SoundCloud, por isso está aí a resposta. Mas bem pessoal, este vídeo foi um bocadinho diferente. Pessoal novo, pá, seja bem-vindo. É pá, está aqui a mosca porra, sai daqui, vai acabar o vídeo. Estou a responder às cenas, mas o pessoal vai continuar sem perceber, porque há pessoal mesmo burro. Vieres com um conteúdo novo e diferente, é muito complicado crescer no YouTube. Eu fiz uma cena que ainda não tinha sido feita e o pessoal até gostou. Por isso, já, ainda bem que gostaram, porque isto é o teu trabalho mesmo. Comentem aqui o que é que vocês acharam, deixem o vosso like. Eu vou tentar responder todos os comentários com assim cenas que vale a pena responder, não é? Mas enfim, era apenas agradecer a toda a gente. Vai, e depois vivemos aí no próximo vídeo, próximo rap, que eu parei. E este vídeo está com mais de uma hora e eu vou-te editar esta porcaria. Pessoal novo, muito obrigado pela subscrição. Têm muitos vídeos no canal bons para ver. Então é pessoal, muito obrigado por terem assistido. Eu a estas férias, eu vou tentar fazer o máximo de idas possível. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Fui.